BH hoje realiza uma, no máximo duas, o drama dos taxistas, que também recebem solidariedade, você vai ver agora. O taxímetro não tá rodando como antes. Segundo alguns motoristas, as viagens já caíram cerca de 90%. Essa cena tá cada vez mais rara de se ver. Um passageiro entrando ou desembarcando de um táxi. Mesmo assim, muitos motoristas continuam trabalhando pra tentar quitar as próprias contas no fim do mês. No caso desse grupo aqui, também levar ajuda ao companheiro que tá precisando com muita coisa no bagageiro. Surgiu a ideia de que se eu tô tendo alimento em casa, possivelmente um colega não está tendo e é o momento de quem tem mais dar e ajudar aquele que tem menos. São kits de limpeza, higiene pessoal e cestas básicas. Desde o início da quarentena, cerca de 50 famílias foram beneficiadas. As fotos mostram as entregas dos produtos. Nós já chegamos a um cenário que colegas hoje não tem nem um arroz dentro de casa pra tá comendo, né? Então, aí eles ficam até emocionados, né? Quando recebem essa ajuda, porque além de não ter o que comer, ele também tá entrando num momento, assim, de dificuldade psicológica com a preocupação das contas. Os compromissos não param. A gente já encontrou situação de não ter nada, nada na lata de comida, nem arroz, nem feijão. Teve uma situação que a pessoa precisou. Falou, não tem como receber a cesta porque não tem como cozinhar. Não tinha o gás, ele tava cozinhando no álcool. O álcool que era pra ele higienizar, ele tava usando pra fazer a comida. O projeto Taxista Humanitário começou com apenas seis motoristas. Hoje, já são mais de 40 taxistas envolvidos. E pra continuar ajudando, o grupo também precisa de ajuda. Cada dia que passa, a necessidade aumenta e o número de motoristas necessitados também aumenta. Neste perfil, em uma rede social, é possível entrar em contato com os idealizadores do projeto. E eles garantem, com o taxímetro rodando ou não, a ajuda precisa continuar. Se depender de mim, o projeto é eterno e só tem crescendo. Cada dia tá aparecendo gente. development, a gente só tem Demokratia Dunwalker,